Ele é promotor de justiça da capital e vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Converso agora com o doutor Francisco Cirilo. Muito boa noite, obrigado pela presença, doutor Francisco. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que acompanham o programa. Uma satisfação estar com vocês. Satisfação é nossa, uma honra também muito grande. E só pra gente finalizar essa história também de futebol, né? Porque as pessoas ficam perguntando, depois querem saber se o senhor torce mesmo pro Palmeiras ou não e tal. É verdade que o senhor torce pro Palmeiras e torceu bastante ontem? É, Renato, o promotor de justiça é um ser humano como qualquer outro, apesar de acharem que não. E temos as nossas paixões, dentre as quais eu tenho uma muito grande pelo Palmeiras. O Everson falava aqui sobre arte e esqueceu de mencionar. O gol do ontem foi uma pintura. Foi uma obra de arte. Foi uma obra de arte. Tá certo. E não esquecível. Tá certo. Agora vamos falar então do tema aqui propriamente dito, a Associação Paulista do Ministério Público que está realizando uma campanha inédita com o objetivo de aproximar a instituição da população em geral. Como é feito esse trabalho? Como está sendo feito esse trabalho? A campanha, Renato, se chama O MP é Nosso e ela tem a finalidade de apresentar o Ministério Público, de aproximá-lo ainda mais da população e apresentar todos os serviços, todas as atribuições e todas as formas em que o Ministério Público atua. O Ministério Público é uma instituição quase centenária, que a partir da Constituição de 88 foi dotada de uma série de ferramentas para a defesa dos direitos dos cidadãos, mas que hoje só é conhecido por uma de suas atuações principais, que é o combate à grande corrupção. O Ministério Público está na mídia quase que diariamente na Operação Lava Jato, que é uma das facetas da nossa atuação. Outras tantas áreas, tão importantes quanto, acabaram ficando e estão ficando desapercebidas da população. O Ministério Público, antes de mais nada, é um grande prestador na defesa dos direitos do cidadão. É um prestador de serviço mesmo. Agora, até para a gente deixar bem claro para a população, doutor Francisco, e para as pessoas entenderem o que é efetivamente o Ministério Público, como ele é constituído, para a gente dar essa roupagem para a instituição. O Ministério Público é uma instituição essencial ao exercício da justiça. Ele é constituído por promotores de justiça, em primeira instância, procuradores de justiça, em segundo, no âmbito estadual, por procuradores da República, no âmbito federal, e existe como um grande garantidor da legalidade. Ele atua, ora como parte, em algumas nações, ora como fiscal da lei, em outras, tem a sua imagem normalmente vinculada àquele acusador dos crimes que a gente vê no filme americano, que é, na essência, a primeira grande atribuição do promotor. Quando a gente fala do promotor, normalmente a gente é reconhecido como aquele que propõe a denúncia contra quem praticou roubo, aquele que vai ao tribunal do júri fazer acusação contra quem está sendo processado por um crime de morte. É a figura também que normalmente aparece na mídia, na televisão, no cinema. No cinema, o filme, eu acho que é até uma defesa. Muitas vezes o promotor é o bandido no cinema, o que não é verdade. O promotor sempre é o mocinho. Se ele não quisesse ser mocinho, ele não seria promotor. O senhor fala que ele fica com essa imagem negativa no cinema. Mas tem uma imagem, não sei se o filme, até para ter um pouco de defesa poética. É o promotor que vai atrás de uma prova que não é uma prova lícita. Ele quer comprovar uma situação, uma antítese ali. Quer forçar uma barra, não é essa a verdade do nosso dia a dia. O promotor, ele busca sempre a verdade. Eu posso, num júri, entrar e pedir uma absolvição. Se eu não me convencer da culpa de quem está ali sendo julgado, e eu fiz muito júri na minha vida, eu cansei de pedir absolvição. Quer dizer, não é sempre a parte da acusação, né? Na verdade, o promotor, ele não pode fugir dos fatos de hipótese alguma. Ele pode pedir uma absolvição, ele pode deixar de processar alguém, promover um arquivamento. Se ele não tiver provas, não tiver convencimento o suficiente, o dever dele é de perseguir sempre a verdade real. Agora, como são escolhidos os promotores e procuradores? Então, tradicionalmente no Brasil, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde também aparece nos filmes, os promotores e procuradores são selecionados por concurso público. São concursos muito difíceis. A proporção de candidato vaga chega a berar um vestibular, algo parecido com o vestibular de medicina. Hoje, os candidatos têm se preparado 3, 4, 5 anos para conseguir superar a barreira de um concurso público. Realmente é muito difícil. Não há ingerência política nenhuma. São só formandos de direito. Formandos de direito. É uma carreira específica, é uma carreira jurídica, essencial à existência da justiça, e destinada a bachareis em direito. Bachareis em direito. Agora, o que o Ministério Público pode fazer para a população em geral? A população deve estar se perguntando agora, mas afinal de contas, no que o Ministério Público pode me ajudar? Renato, eu vou passar mais ou menos as áreas de atuação do MP, e depois eu vou dar um outro exemplo prático para poder ficar mais claro à população. Certo. O Ministério Público atua na defesa, por exemplo, do meio ambiente, das relações de consumo e do consumidor, das pessoas com deficiência, dos idosos. Há uma promotoria especializada em habitação e urbanismo, na defesa da cidadania, e aí entra a apuração da improbidade dos agentes políticos, nessa promotoria de defesa da cidadania. Atua fundamentalmente na área criminal, processando a todos aqueles que cometem crimes. Então, se você é roubado num semáforo, você não precisa contratar um advogado para processar quem roubou. Esta é a função principal do Ministério Público. Sim. Isso acontece todos os dias. Para exemplificar, para ficar mais claro. Por exemplo, uma atuação na área de habitação e urbanismo. Há alguns anos, houve um incêndio numa comunidade, e uma reportagem chegou lá e constatou que o hidrante, na frente daquela comunidade, não estava funcionando. O promotor de justiça, de habitação e urbanismo, promove, então, uma investigação dos hidrantes da cidade e descobre que apenas 10% dos hidrantes estavam operacionais. Mas isso, de fato, aconteceu. De fato, aconteceu. É um caso que... Verídico. Os fatos que eu contar são fatos que aconteceram no dia da promotoria e que eu vou mostrar como a população pode se socorrer do Ministério Público. Certo. Esse dos hidrantes tentou-se, então, por inquérito civil, um acordo com os órgãos públicos, não foi conseguido. Houve processamento através da ação civil pública, hoje, em fase de execução. Então, hoje, os hidrantes da cidade de São Paulo funcionam e se funcionam graças a essa atuação do Ministério Público, cuja notícia chegou incidentalmente por uma reportagem de televisão. Mas quem toma essa atitude é o próprio Ministério Público, é a população que vai lá fazer a reclamação? Como é que funciona essa logística? Quer dizer, o Ministério Público, um promotor público viu a matéria e foi lá acompanhar o que estava acontecendo? Ou partiu de uma denúncia de um cidadão, por exemplo? Nós podemos atuar a partir do conhecimento de um fato. Se esse fato estiver atingindo a um direito, for um fato ilegal, e algum direito estiver sendo lesado, nós, tomando conhecimento, passamos a agir. Isso pode acontecer por um cidadão que entra no prédio do Ministério Público, e aí posso contar um outro caso para você, interessante? Por favor. Eu, durante quatro anos, atuei na promotoria da pessoa com deficiência. E tinha lá o Antônio Rodrigues, deficiente visual, denunciante espetacular, porque ele me trazia problemas do dia a dia dele. Ele sobe na promotoria um dia, me mostra o cartão dele da gratuidade da SP Trans, e fala, doutor, eu tenho um problema com esse cartão. E eu falo, não estou vendo problema nenhum, olha aqui a SP Trans, e fala, doutor, o cartão é liso. Eu não consigo identificá-lo como o cartão da SP Trans, ele é 100% liso, ele pode ser uma carteirinha de clube, ele pode ser uma carteirinha de loja, ou seja, o que para mim não era um problema que eu não conseguia ver, ele me mostrou claramente que para ele... Porque ele não conseguia ter acesso, era no tato ali. Ele não conseguia, no tato, saber qual era o cartão. E teve uma situação de fato que ele me contou em que ele se confundiu. Pois bem, a partir da denúncia dele, algo muito que não interessava só a ele, mas a todo e qualquer deficiente visual que tivesse a carteirinha da SP Trans, eu instalo um inquérito civil, chamo a SP Trans, e neste caso específico, sem a necessidade da propositura de ação, a SP Trans resolve adquirir uma máquina de impressão em braile, e 25 mil cartões distribuídos às pessoas com deficiência visual passam a ter a gravação em braile do cartão da SP Trans. Esse fato, eu dou como exemplo, que do momento em que o Antônio fez a denúncia, ao momento em que nós resolvemos, se passaram três meses. Então as pessoas falam, olha, caiu no Ministério Público, caiu no Judiciário, vai demorar 25 anos. Nem sempre. Às vezes a gente encontra uma serenidade inesperada. É meio que quase que um trabalho político, nesse caso, que o senhor apresentou, né? Porque a questão, muitas vezes, da amorosidade, como o senhor falou, vai demorar 25 anos, é quando cai nas mãos da Justiça. Sim, sim. Aí é que a coisa parece que não anda, né? O promotor de Justiça, que trabalha nessa área da defesa desses interesses difusos, desses interesses que estão dispersos e que são de todos nós, normalmente ele começa com uma investigação, a partir de uma denúncia de uma pessoa que vai lá, de uma denúncia anônima hoje, muito mais fácil de ser feita pela internet, de algo que ele, promotor, o promotor, insisto, ele é povo, ele está afeto a todos os problemas da sociedade. Então eu posso passar na minha rua, ver uma enorme situação de carência, eu me comovo como qualquer um e eu tenho como tomar providências com relação àquela situação. Eu chego na minha promotoria, encaminho um ofício para o colega que trabalha com menores na área, ele vai tomar, então, as suas providências. Mas isso o senhor tem esse conhecimento técnico. Sim. A população que vê uma situação dessas, como que ela chega? A minha preocupação é essa, ela precisa de um advogado ou não? Não. Não precisa de um advogado? Não, não, não. Porque, como o senhor está dizendo, só redige lá um ofício e tal. O senhor tem já essa habilidade, tem essa expertise de poder, além de saber os caminhos, né? Como a população pode também ter esse mesmo acesso que o senhor tem? O promotor de justiça, dentre os seus deveres funcionais, isso é importante que se saiba, atender ao público. Desde que nós entramos no concurso, a gente fala, olha, você é muito glamuroso, você vai processar o prefeito, você vai processar, mas nunca se esqueça que é seu dever, e talvez o principal deles, atender a população da sua cidade, da sua região, da sua circunscrição, onde você vai trabalhar. Algumas cidades do interior organizam o dia certo do atendimento ao público, se formam a fila, dá a senha. Eu adorava trabalhar no Guarujá, por exemplo, na terça de manhã. Tinha filha, tinha cliente. Aí eu quero falar, eu quero falar com o doutor Cirilo, né? Ela tá interessante. E na maioria das vezes o caso não era de promotor. Mas a gente dava uma orientação, às vezes dava até só um conselho, da natureza mais distinta possível. Certo. O promotor tem o dever de atender ao público. Esse público pode simplesmente chegar ao prédio do Ministério Público. Onde fica? Aqui em São Paulo, na rua Riachuelo 115. Tá. É uma portaria, é feita uma triagem, ele vai chegar e pode falar, por exemplo, um idoso. Então, eu sou idoso e eu estou com um problema, afeta um direito, uma violação de direito do idoso. Ele vai ser encaminhado ao primeiro andar, a uma sala de funcionários do Ministério Público não atendendo em princípio. Se o caso encaminharão ao promotor, de lá ele sai com uma resposta. Ou bem, o problema dele é um caso de atuação do Ministério Público e ele sai com... vai ser ouvido e vai se iniciar uma investigação ali, ou ele receberá o encaminhamento para uma instituição que vai cuidar do caso dele. Tá, só para a gente repetir. Vou a Riachuelo, o número? 115. 115. Qual o horário de funcionamento? A partir das 9 da manhã até as 19. Das 9 às 19. Então, uma pessoa chega lá com algum tipo de reclamação, uma denúncia e tal, ela vai ser atendida por algum promotor dentro da área de atuação dela. Exatamente, ou um promotor ou um funcionário do Ministério Público e nessas áreas de atuação que eu falei do Ministério Público será atendida. Tá, essa campanha que o senhor está fazendo vai até quando? A campanha se prolonga até o dia 10 de novembro. Ela conta, e é interessante também falar, com um hot site mais moderno. Claro, bacana. Você acessando o site da associação, que é www.atmp.com.br, vai encontrar lá um banner, um desenhinho escrito MP nosso, clicando nele, vai para o hot site, e no hot site vai encontrar então alguns casos práticos de atuação de outros colegas, não só esses que eu contei. Exemplos, né? Exemplos práticos, e aí a pessoa pode encontrar o exemplo que serve para ela. Entendi. E o APMP é que significa Associação Paulista do Ministério Público, não é isso? Sim, é entidade de classe, é uma entidade privada. E ali também é possível fazer a denúncia, por exemplo, no hot site? Você pode encaminhar as denúncias direto para o site do Ministério Público, que é do mpsp.mp.br, mas se encaminhar para a associação, apesar de ser entidade de classe, meu Deus, de classe, ela vai encaminhar também para o promotor que tem atribuição, tem competência para cuidar. O senhor fica lá também? Eu fico lá e hoje... As pessoas estão ouvindo aqui, de repente, ah, eu queria falar com o doutor Francisco Cirilo, especificamente. Pode me procurar na associação, que é mais fácil. É na associação? Hoje eu estou afastado, cuidando dos interesses da associação. Ah, tá, o senhor está mais focado na associação. Porque o doutor Molineiro, que é o presidente, está de férias. Ah, entendi. Eu estou lá. Já saiu de férias, deixou a bomba na mão do senhor. Deixou a bomba comigo, mas eu gostei bastante. Está tocando os projetos lá, que bacana. Bom, doutor Francisco, tem mais algum recado, alguma coisa? Infelizmente, a gente está terminando o tempo. Gostaria de deixar aí o encerramento para o senhor. Bom, eu queria só agradecer a possibilidade de participar aqui, Renato, gostei muito. Espero que a repercussão seja muito interessante e que a gente receba da sociedade civil um feedback positivo da nossa campanha. Muito obrigado. Sem dúvida vai receber e a gente agradece demais. E tivemos a honra de recebê-lo aqui, trazendo essas informações tão importantes para a população, para que a população tire um pouco dessa, às vezes, do medo de falar com o promotor. As pessoas têm medo de falar com o promotor e tal. Não pode, tem que ir lá e conversar. Não tem essa, né, doutor Francisco? É lógico, eu acho que o primeiro erro do promotor, e hoje eu estou errado aqui, é usar a gravata. A gravata é uma barreira entre a gente. Ah, nada, mas aí... Eu repito, o promotor é alguém do povo. Tudo que passa aqui com o pessoal do bairro, eu moro aqui perto, passa comigo também. Então, se tem problema de insegurança, tem para mim. Se tem problema de criança, situação de carência, de abandono, eu primeiro me comovo, para depois pensar no que eu vou fazer como promotor. Tá certo. Isso que não pode acontecer, a sociedade tem que saber, o promotor é sociedade civil também.